Música Terça-feira, dia 8 de outubro São 3 horas da manhã A gente resolveu não dormir Porque a gente tinha algumas coisas pra resolver ainda Pra fazer Então não dormimos Não sei se foi uma péssima escolha Ou só uma escolha ruim E agora a gente vai Levantar e se arrumar Pegar o carro e ir pra Florianópolis Pra pegar nosso primeiro voo A gente tá mais ou menos umas 29 horas No nosso primeiro destino Eu tô com sono Música 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 Semana passada abriu o aeroporto novo de Florianópolis E é muito bonito É um Starbucks, é o primeiro Starbucks fora do Rio, do Eixo Rio-São Paulo Mas meu Deus, é o Starbucks mais demorado do que eu já fui no meu Mas tudo bem Estamos no aeroporto de Guarulhos esperando a nossa conexão A gente chegou aqui às 8 horas da manhã E o nosso voo só sai às 8h40 Então tipo 10 horas aqui é muito tempo Mas encontrei uma amiga minha de infância e a gente ficou bastante tempo conversando Foi legal porque passou um pouco mais rápido A gente vai fazer um stopover em Zurique Foi um pouco surpresa, a gente não tinha programado isso Mas vamos ficar lá um dia Então esse primeiro vídeo vai ser sobre isso Sobre Zurique Mas a gente está indo fazer uma... Com a cara muito emburrada atrás de mim Eu estou com muito sono A gente está tanto tempo sem dormir Sim, a gente não dormiu até madrugada Então a gente está muito podre A gente está indo fazer uma viagem para a Europa Para vários lugares Então terão muitos vídeos sobre isso aqui Muitas dicas de lugar legal para ir De comidas gostosas Dicas de lugares para fazer foto De dicas de lojas Enfim Vai ter muita coisa legal Se você gosta desse tipo de conteúdo Já se inscreve aqui no canal Para você não perder os próximos vídeos E acho que a gente se vê de novo mais tarde Não, mais tarde que a gente estiver no avião Quero que você conte um pouco da sua experiência É a primeira viagem internacional do Marco Então quero que ele conte um pouquinho da experiência De comida, de avião e essas coisas Primeira dica, durma Antes de pegar um avião E a gente vai pegar um voo de quase 12 horas Então Vai ser cansativo Conta aqui se você já viajou para fora Se também nunca viajou Conta aqui embaixo qual é a sua expectativa Para a gente conversar com vocês depois um pouquinho O Marco vai contar como é que foi a experiência dele Nesse debate com vocês aqui nos comentários E é isso Conta aqui um pouco Olha pra cá O Marco ficou me enchendo o saco para baixar a série E eu falei para ele que não precisava que ia ter um monte de filme bom E ele não acreditou não E tem 4 filmes que a gente conhece Eu nunca não acreditei Eu sabia que ia ter filmes recentes Eu só não sabia se ia ter algum que eu queria conhecer Com certeza A gente vai assistir Homem-Aranha Longe de casa Longe de casa que a gente não viu Porque eu fiquei enchendo o saco para ver E tu não quis ir Eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que ama comida de avião Eu adoro ver várias coisinhas divididas assim Acho ótimo Mas não sei o que veio aqui nesse prato maior É tipo um fango com pimentão e arroz Achei um pouco estranho com pimentão Porque é uma coisa que muita gente não gosta, né Mas eu gosto, então acho que vai estar bom O que você achou do prato? Não sei o que eu comi aqui Não, mas da cara dele Da cara? É Parece bom Quer dizer, parece meio comida de pão gelado O que provavelmente é Sim Vamos provar Peguei um pinho tranco Por 6 Bem gostosinho O teu é suave ou é... Suave, eu acho É docinho Não, muito, muito doce Mas eu acho que é suave Deixa eu provar Tô com um pão gelado Tô com um pão gelado Tô com um pão gelado Um amassado E um não Aí vem também Iogurtinho grego Um suquinho de laranja Acho muito estranho esses suquinhos assim Aqui tem cremezinho pra colocar no café Uma isoleia de mora Que é mora mesmo Acho que é morango É morango Polanguinho E mantequinha Eu sempre vejo a Linda Silver Fazendo máscara no avião E acho muito chique Então eu trouxe pra fazer também Deve ter passado Colocado de noite né Antes de dormir Mas tava muito sono Então eu vou colocar agora Eu sei que são tipo uns patches Que você vai colocar debaixo dos olhos Pra aliviar um pouco aqui as olheiras Porque eu estou com muito no caso né Então acho que vai ser bom Vamos ver se eu vou conseguir enxergar Se eu tirar o álcool se eu voltar E aí, e o chocolate? Chegou, agora eu já posso voltar pro Brasil Ficou bem gostoso Já comi outro, esse tá fechado né Mas nossa, tem um cheiro de chocolate Vou guardar esse aqui pra depois Chegamos! Uhuuu! A gente ficou um pouco perdido Aqui no aeroporto Porque pra pegar tem o trem E o trem Então tipo, a pronúncia é muito parecida pra mim Eu fiquei confusa E também as placas são muito confusas Fala que tá indo pra um lado Daí depois eu falo que é pra baixo Fala que é pra cima Aí a gente desistiu A gente encontrou o trem Só que era tipo 6h40 Então um ticket Então dois tickets ia ficar quase 13h40 Sendo que um Uber era 16h40 E tá chovendo Então era melhor a gente pegar um Uber Só que eu lembrei que o nosso hotel tem transfer Então a gente veio procurar e achamos o lugarzinho de transfer do hotel Não lembro, né? É, eu já sabia que tinha Mas eu achei que não tinha pra ir Eu achei que só tinha pra voltar O que não faz sentido Obviamente que tem pra ir e tem pra voltar, né? Sim Então eu vi ali que tem pra meio-dia Então a gente tá sentada aqui esperando um pouquinho São 11h40 agora Já chega e a gente não vai gastar nada O nosso hotel é bem pertinho do aeroporto Vai dar tipo uns 7 minutos até ali E foi o hotel que a companhia aérea conseguiu pra gente Eles disponibilizaram esse hotel pra gente E eles pegaram perto do aeroporto exatamente porque a gente sai amanhã super cedo, né? Então, pra... Não dá problema Não dá problema A gente vai ficar menos de 24h daqui Tá chovendo bastante Tô chateada E a gente tá cansado Mas vamos tentar Nem sabemos se vai dar pra fazer muita coisa É, vamos tentar aproveitar Diz que não tem muita coisa assim pra fazer aqui Mas tem uns lugares bonitinhos Ah, só pra gente conhecer mais um país pra ver a mais também, né? Então, com certeza vai valer a pena Chegamos no hotel finalmente A gente tá ficando no Ibis, pertinho do aeroporto O quarto é muito bonitinho Ai, tem um espelhão aqui, ó O quarto é super bonitinho, mas pequenininho Mas tipo, super super suficiente Não olhei o banheiro ainda Deixa eu virar a câmera pra mostrar tudo pra vocês Ó, tem só uma caminha aqui Com o Marco já em cima E no lado de cá, uma TVzona Com essa estante de desenhada Ali tem um guardar roupinha Escrivaninha Aqui tem um espelho Vamos ver o banheiro que eu não vi ainda Ai, deixa eu ver Parece muito bom Nossa, que clara a luz Tem secador de cabelo Febreirinho E é isto Tudo o que a gente precisa para a nossa estadia Agora eu vou tomar um banho Que eu tô, tipo, roxa Essa placa significa que aqui em Zurique você não pode ficar duas pessoas com a cabeça de uma terceira pessoa no meio, tá? Então não faça isso Já começaram os perrenguinhos da viagem Mas eu acho que é de boa isso Tem nem com emoção Tem que deixar a viagem com emoção A gente acabou esquecendo de liberar nossos cartões do Nubank pra viagem Porque a gente não tem intenção de ficar usando cartão E acabou esquecendo A gente tem que fazer isso, mas não fez ainda E como a gente tá sem internet A gente não consegue fazer isso Hoje, né A gente vai ter internet a partir de manhã E a gente não sabia que nos pontos de pegar o trem aqui em Zurique você só pode comprar com cartão Você não consegue comprar em dinheiro Você não consegue comprar em dinheiro Então a gente só tinha cartão, não conseguiu comprar os tickets pro trem Mas daí a gente pediu ajuda pro pessoal que tava esperando os trens também E daí uma menina comprou pra gente com o cartão dela e a gente pagou pra ela em dinheiro E daí deu tudo sorte Ah, e a gente comprou o ticket que é de 24 horas o dia inteiro Que foi 8 francos e 80 Ou seja, bem caro, a gente quer usar bastante os trens pra valer a pena Sim, vamos pegar o trem pra qualquer lugar Sim, vamos pegar o trem pra qualquer lugar Agora pra valer a pena Até porque a gente não tem 24 horas aqui Então vamos dar muita surpresa Eu amo fazer roteiro Mas eu confesso que pra cá, como foi uma coisa meio de última hora Eu assim, não fiz nenhum roteiro Eu dei uma olhada em umas coisinhas, mas não fiz roteiro E aí eu deixei pra Mai que tá morando aqui na Suíça já faz um ano Já conhecia É verdade Pra fazer É pra cá mesmo que a gente tem que ir? Pro outro lado Então não vamos nos perder Então deixa eu ir pra Mai, levar a gente pros lugares mais legais Até porque a gente vai ter bem pouquinho tempo, já são 4 e pouquinho da tarde Ali pelas 6 e meia, 6 e 40 já começa a escurecer Então a gente vai ficar conhecendo um pouco mais aqui do centro Aqui é o lago que importa a cidade, né? Qual lago que é? Sabe o nome? Eu esqueci o nome agora, eu não sei Mas é muito lindo Água tão pequenina, né? Sim, é super claro Dá pra ver o fundo do chão, assim, do... É lago mesmo? É, lago Dá pra ver o fundo do lago, é muito lindo E aí pra cá, né? É? Pra cá? É a cidade em Cigas Então a gente vai passar por ali agora É, tem vários taquinhos, aberto um pintinho Ai, eu adoro tudo É muito fofo Ô Você também tá gostando? Não, não tô gostando bastante É bom Recomendação da mãe Essa rua que a gente tá é a Bankhofstrasse Alguma coisa assim É a rua mais cara da Europa inteira, gente Por todas as lojas mais caras do mundo Eu sou formada em moda Então eu conheço bastante coisa de marca, assim Porque a gente acaba sabendo Mas tem umas coisas aqui que eu não consigo falar na minha vida E a vitrine das lojas muda em preço das coisas Porque gente rica aparentemente não se importa, né? Só entra e compra o que quer Mas eu queria saber o preço das coisas só pela curiosidade Vamos ver se a gente encontra alguma Mas por enquanto é Essa é a loja mais linda que eu já vi em 2020 Olha essas lojas gigantes desse teto E é de chocolate E um chocolate deve custar ser mais Pelo menos uns 10 pontos Uma boinha dessa Caixinha 33 bancos Não deve ser tão cara Vocês vão entrar? Só pra ver? É muito legal A Mai trouxe a gente no mercadinho Pra comprar uns chocolates pra levar Vai ser basicamente a única compra que a gente vai fazer na Suíça Chocolate pra levar de presente E tem bastante opção Principalmente marcas que a gente já conhece Tipo a Lindt, Nutella Nutella não Nutella na verdade eu não vi Lindt e Kinder também Tem bastante coisa Bastante coisa diferente do que tem no Brasil Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente pegou já Ó, a gente pegou algumas coisinhas pra provar já Esse aqui é um kitzinho Que vem 4 tipos de queijos suíços Vem emmental Vem gruyère E esses outros dois que eu não conheço A gente vai provar Esse aqui é 7,50 É um pouco mais caro Mas é porque tem 4 opções né Então pra gente poder provar todos E pra vocês terem uma noção do valor Mais ou menos dos chocolates Essas barrinhas A Mai tava contando que essa marca É uma marca tipo de Mais luxo assim Mais gourmetzinho da Nestlé Que é bem gostoso Ó Aqui Nutella Que eu falei que tinha Não tô louca E as barrinhas de Lindt por 2 e pouquinho também Eu amo Lindt branco gente É muito bom Esse veio jantar um gato bem típico daqui que é raclete Então o queijo Você escolhe o queijo E daí eles derretem o queijo E botam por cima das coisas E aí vem pepino, cebola E acompanhamento da sua escolha A gente pediu 3 tipos de queijo E 3 tipos de acompanhamento A gente pediu Eu acho que esse é o normal Esse é o trufado E esse é o blue cheese né Aí batata, pão E purê de batata E aqui o pickles e a cebolinha Já voltamos pro hotel O dia aqui em Zurique hoje foi curtinho Porque a gente acabou chegando tarde Com a chuva e tudo mais A gente se atrasou Não fizemos tanta coisa Mas foi o suficiente pra se apaixonar pela cidade Eu amei a Zurique, amei a Suíça Fiquei com muita vontade de conhecer Outras cidades por aqui também Eu achei muito legal reparar Como durante o dia A cidade parece muito Uma cidade muito certinha E durante a noite Aparecem assim os bares E o pessoal festando e tal Achei muito legal E a cidade é muito bonita Todo mundo foi super simpático Super solisto Quase todo mundo Acho que 90 ou 95% das pessoas Falam inglês Mas se você não fala inglês É um lugar bem difícil de se virar A gente teve um pouquinho de dificuldade ainda De entender placas e coisas assim Porque é um pouco confuso Eu cortei meu dedo com o canivete suíço Que eu contei Tá doendo, bacana Tá sangrando Me dá suas considerações também O que você achou da cidade? Eu achei bem legal Achei bem bonita Tem a parte da cidade antiga Que mistura com a cidade nova Com a parte moderna Não que tenha muita arquitetura moderna Porque não tem Sim Mas a parte antiga mescla muito bem Com as coisas novas É meio cara Não meio cara É bastante cara Eu achei transporte caro Achei tudo bem caro Mas a gente gastou Um pouco menos de 100 francos Para nós dois Para o dia todo Só que assim A gente basicamente não almoçou A gente pegou só um lanche Que dividimos E jantamos bem Mas foi basicamente sem francos Para nós dois Acho que a gente estava bem comido Do avião A gente comeu muito no voo E a gente quase não almoçou Então basicamente A gente teve uma refeição só Sim Porque se contar O almoço Foi basicamente O que a gente gastaria Num lanche Isso E a nossa refeição da noite Deu 66 francos Então O franco é quase a mesma coisa que eu É um pouquinho de nada Assim mais barato Então Tem que ser mais ou menos uns 100 euros Para um dia aqui para os dois Para meio dia aqui para os dois Então Acho que é uns 100 euros Por pessoa mesmo Para ficar tranquilo É uma cidade bem cara Então Mas é muito bonito Vale a pena com certeza Com certeza É o lugar dos bancos Também é a capital dos bancos Tem muito, muito, muito banco Lá no centro Eu acho que é um lugar caro Porque o estilo de vida É caro É A gente estava conversando com a Mai E ela falou Que qualquer trabalhador aqui Ganha no mínimo 4 mil euros por mês Então É uma cidade bem rica É uma cidade bem rica É uma cidade bem rica O custo de vida não é caro As coisas são caras É a cidade é rica Basicamente é isso Basicamente é isso Então É isso Eu acho que no geral A gente amou a cidade Com certeza Vamos querer voltar um dia né Mas quero conhecer outras regiões Da Suíça Porque é um país muito rico De natureza assim Muito limpo Então Ah uma curiosidade Eu achava que as pessoas Da Suíça Eram muito, muito, muito brancas Com o olho muito claro E cabelo muito loiro E eu vi Pouquíssimas pessoas assim Principalmente aqui em Zuri Que é bem misturado Tem gente de todas as etnias assim Mas no geral A galera que estava falando alemão Era uma pessoa Cabelo escuro Loiro escuro Assim Pele branca Mas loiro escuro Moreno claro Assim né E não era aquela galera brancona assim Que eu imaginava que era Acho que a Poucê Não é a capital né Mas é um grande centro urbano Acho que tem muita mistura Tem muita mistura E é isso gente O vídeo de hoje foi um pouco menos Pensado e planejado Assim na verdade Roteiro né Não foi tão pensado e planejado Realmente era um dia Pra gente ficar mais tranquilo Sem muita coisa pra fazer Mas a partir dos próximos vlogs Terão bastante dicas Porque eu pesquisei muito Sobre todos os lugares que a gente vai Pra poder dar dicas aqui pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar nosso primeiro dia Não esqueçam de se inscrever no canal Porque vai ter muita dica Muita coisa legal pra vocês verem Sobre viagem E outros conteúdos da casa também Então gente Espero que vocês acompanhem com a gente E não esquece de deixar seu like Se vocês gostaram Conta aqui embaixo pra mim Se você já conhece a Suíça E se não Se você gostaria de conhecer O que você achou Se esse vídeo te deu vontade De conhecer um pouquinho mais a Suíça também Beijo Até o próximo vídeo Vlog Vocês não estão entendendo O quão desse lugar é maravilhoso Tô me sentindo tipo Jardim de um castelo É muito 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 maravilhoso Meu Deus Sério Luxemburgo é lindo Venham pra cá Tchau